Salve Tropinha, tá começando mais um vídeo aqui na House 019 No último vídeo de hoje, a gente vai fazer perguntas polêmicas de casal Então eles vão ter que responder tudo o que eu perguntar E se tiver mentindo, o outro vai durar Satanás é você Ei, eu, eu, eu! É gato? É a primeira pergunta, eu vou te falar agora É a chupa da primeira É chupa da primeira É chupa cabra É chupa cabra É chupa cabra É chupa cabra É chupa chupa O gole gole O gole gole Disório Disório Amor separado Doide e louco Doide e louco Eu gostei Eu gostei Eu gostei Então, eu gostei da família dele Ele não conheceu porque ele não merece ainda conhecer a família Mas eu não Mas eu não Calma aí, eu não vou conhecer a família de uma pessoa que eu não tenho uma O que você apresentou a sua? O que você apresentou a sua? O que você apresentou a sua? Não, eu apresentei a sua não Você foi de xerida Não é até não Não é até não Não é até não Não é até não Vai, agora o casal chupa chupa Qual foi a pergunta? O que achou da família dela e o que ela achou da sua família O que achou da família dela? É Vixi Ó, os caras moram faz 5 anos até hoje A gente só falou bom dia pro pai dela Ele nem deu bom dia Qual é o nome do seu pai dela é? É o Audemars Aldecinha A Aldecinha A Aldecinha A Aldecinha A Aldecinha Eu acho que ele gostou muito A Aldecinha é nóis Ei, esperta isso aqui Nada contra, entendeu? Mas tamo junto Tamo junto E é nóis, galera Adorei a sua família O cara da família dela É o pai da família dela Esse é esse É o pai da família dele Foi a que mais deu certo, meu amor Que a minha não deu certo Ah, não Porque a minha família é porra louca Meu mundo louca, né Minha família bota pra lá Bota pra quebrar o pau Tem não, ó Né, Larissa? Nem mais, verdade Mas ele foi seu filho Tá aí Agora, Larissa, vai E você? O que você achou da família dele? É, eu adorei a família dele Não, não seja falsa Sem falsidade. Vai, fala a verdade. Ele ficou roda chiclete, ó. Adorei a família do meu namorado. Você vai ver a minha família? Ah, ixo. Meu Deus, cheguei. Cheguei na casa desse cara aqui já, eu já busquei pra mim no primeiro dia. Eu boto pra as casas. Não, não, não. Minha sogra... Minha sogra é pequeno pra chagra lá. Eu só não bati em você que ela pediu, pelo amor de Deus. Esse aí vai dar certo. Eu confiei nela. Que arrependimento. É brincadeira, gente. Família top. Minha família. Agora, de Zório. O que você achou da família dela, Zório? Ah... Você nem conheceu direito, né? Eu acho que eu conheci. Primeiro dia que eu cheguei lá, eu já botei pra fazer logo um almoço, né? Eu gosto de almoçar. A Giovanna falou pro Zório, meu pai é bandido, eu só cheguei batendo na orelha. Eu achei essa coisa. Daqui não, meu pai disse o que eu falei, vamos dar uma voz de Vox. Vai, vai, vai. 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 Eles falam a noite inteira com essa voz. A noite inteira. Vai, 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 vai. Eu achei super top. Eu amo muito. Ah, eu sei. Tá bom, tá bom. Passa lá pro quarto casal aí. Eu vou nem especificar alguma coisa. O que você achou da minha câmera? Vai, tem que reclamar a conta deles. Tem que reclamar, não. Olha lá, só porque tá aqui. Tá dotada, né? Praticamente. Ah, tá certo. Eu já não posso falar o mesmo, né, rapaziada? É brincadeira? Não. Família dela também é super top, legal demais. E me apoia em tudo, graças a Deus. Ela mentiu aí. Agora o casal de mentira aqui. O que vocês acham? Casal de mentira. Casal separado. De separado não tem, né? Vai fazer o quê? Vocês ficam um bom tempo juntos. Eles falam que querem não, mas todo dia dá um. Mentira! É verdade. É verdade. Vai, o que você acha da família dela? Dela? Ah, é. Gente boa. É muito de jeito boa, é muito da hora também. Ah, eu não tenho o que reclamar, não. Não, meu. Acho que não tenho o que reclamar. Não, tá mais um? Só um tio dela lá que faz tempo que desde o começo eu nunca conversei com ele. Que bom. Praticamente. Só deu um oi ao tio. Só um oi. Só um oi. O que você acha da família dela? Todo mundo lá é barraqueiro. Porque, ó... Todo mundo vai ver? É barraqueiro. É barraqueiro. O Lucas é entrometido. O Lucas é um chato naquela. Não, mas eles são muito legais. Tirando as duas vezes que ela discutiu com minha mãe. É. Sério mesmo. Ela discutiu duas vezes com ela. Ela brigou com a sua mãe. Quem? Discutiu com minha mãe. E você, Jessica? O que que você é da sua sogra? Eu não tenho o pessoal. É dele, seu bem, não tem. O que você achava? O que você achava? O que você achava? Eu achava ela no amor. Diferente do filho dela. Êêêêêêê! Nada, pai. Mas tá 10 anos com o filho dela. Você gosta de tudo em 5, né? Você gosta de 5. A segunda pergunta aqui, como foi a primeira vez que vocês viram? A gente já falou que saiu um ano, botei ela pra montar, ela saiu papai na bomba, foi normal, foi top, foi bom, foi aquele modelão, botei ela pra ficar com, ô Cris, a criança já assistiu, fala aí, fala aí, foi bom propaganda, foi bom gente, não vou fazer propaganda, foi horrível, foi péssimo, eu tirei, casal chupa chupa, como foi a primeira vez que vocês viram? Não vai pagar, gente, você fala, eu falo, foi bom, foi muito bom, primeiro dia foi assim, ó, esse, eu vou pelas paredes, eu vou explicar a minha primeira vez, minha primeira vez, né, ela chegou lá de bolsinha, foi assim, chegou já, né, deu um negócio pra mim, Ah, peguei aqui, nossa, não, você vai explicar a minha primeira vez que veio, ó, abriu o girassol, né, gente, ai Deus, ai Deus, ai Deus, ai Deus, ai Deus, ai Deus, eu tava com esse porão, eu ia, 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 E você, casal, como que foi a primeira vez? Muito combinando que eu vou falar, não, não falei um papo, ela, não. Não é combinado, não. Não, eu falei que aqui eu só falo, vai, fala você primeiro. Não, fala você mais, mas, não, tá? É muito bom! É isso aí, não, não, não. Que forçado, não. Não, entre detalhe. Não, entre detalhes, no campainzinho, é detalhes. Que bom, é videoa? Que bom! O que foi isso? Muito brincadeira. Primeira vez. Você não botou esse negócio aí na minha irmã, não. Ainda não. A gente vai casar primeiro. Primeira vez. Foi uma coisa assim que eu não esperava. Espontânea. Não, espontânea é até demais, né? Minha irmã já chegou de helicóptero. Primeiro dia, assim, ó. Estacionou o carro? Eu estacionei o Jeep. Foi top. Tamo aí até hoje. Já fizemos duas vezes. Mas foi muito bom. Podia ser melhor. Bom, o nosso, porque eu quero ir pro colégio de freira. Eu cheguei esse prato. Ah, eu quero ir. Você conta ou você conta como foi? Eu conto, tipo assim. Foi um pouco meio sobre... Foi sobre pressão. Calma aí, deixa eu falar. Foi sobre pressão, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa muito difícil. Foi sobre pressão. Você me obrigou. O que você falou assim? Hã? 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 Você me obrigou, né? Hã? 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 Eu trecho ela no banheiro, pra gente tirar roupas. Olha da Giovanna, você está vendo isso, né? Qual? Galera, a Giovanna saiu toda a torre da menina, a gente não conhece a sala. Foi na mansão a primeira vez de vocês. A gente se conheceu, se a gente ia atravessar, a gente se viu lá. Não, a gente não se conheceu lá. Sim, mas também a gente não se conheceu, a gente acabou acontecendo nada. Ainda bem. Eu sou difícil. Difícil, difícil. Olha gente, se ele pudesse, no primeiro dia que a gente se conheceu, olha ele. Isso é o instinto do homem, o homem gosta de comer. Não, não merece. Como foi a primeira vez de vocês? E aí, mano? Como foi a primeira vez? Foi brava, quebrou uma cama. Eu vi que tava meio gordinha mesmo. Chamou quatro vezes da noite. O que é isso? Não, isso aí foi verdade, a cama quebrou e tá até hoje lá quebrada. Foi top. Agora eu passei o chat e a Dani... Foi no mato. Apaguei no gol. Apaguei no gol. Qual foi a primeira vez de vocês? Primeira vez? Eu sou vingi. Eu sou vingi. Não é nem vingi da orelha mais. Eu sei que sai vingi. A primeira vez foi boa. A segunda já me deu certo. O Lucas abriu a porta assim, ó. Um sentindo. E aí, o Lucas veio. 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 O drama que ela faz. Paga de vítima no bagulho. Aí fica doente todo dia. Chupa, chupa. Engole, engole. Um defeito dela? O que? O pior defeito dela e o pior defeito seu. Ela vai responder. Fala, amor. Você primeiro. Não, você vai falar. Independente do que você responder aí. O palco vai quebrar aqui, filho. O vídeo de ontem que lá é super foda. Fala, amor. Foi no casal pra cá. É verdade. Eu? Mulherento? É, você faz muito. Ah, não. Tá na veia, não é, mano? É, eu não sei. Você faz muito mais. Tá no sangue. É de família. É de família. É no sangue, mano. É isso. Não é, cara. A minha mãe botou uma... A minha mãe botou uma dose demais de sangue em mim. Sei lá. Bota... Não agarrega aqui. Dá um pau, filho. O dela é chato demais, né? Chatinha. É. Para de um girassal e bora embora. Qual que são os chances de eu ter feito? Ser estressado duas vezes ao estreme. É. Mas eu não sou. Ah... Você quer falar que eu sou estressado. Você não achou do quê? Afei todo mundo. Mas eu vou passar a vergonha aqui. O maior efeito dela... É que ele ia ficar andando mostrando na bunda. Eita! Olha o que isso. Carabela. Desonho. Eu não sou estressado. Desonho. Desonho. Então... É um negócio que tipo assim... Não gosto de tomar banho, entendeu? E aí... Isso é uma estressa. Eu gosto. O único que não toma banho é você. Por favor, tá no meu momento? É. Prossegue então. Após tomar banho, já passou de dois meses. E tá complicado. Mentira, mano. É que... Ela é muito perrequeira, parça. É. É isso aí. Não gostou, termina, parça. Minha perrequeirinha! Ele é muito chato, mano, quando ele quer. Porque ele canta. Insuportável. Não dá nem pra ficar perto. E outro, ele não toma banho. A Giovanna falando assim, ela parece um amor de pessoa, né? Parece mesmo. Pena que não é. Pena que não é. Qual são os defeitos? Ela é muito louca. 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 Qual que são os defeitos? Fala você primeiro. Eu sei. Primeiro? É... Tem empate. Tem empate. Como assim? Tem empate. Tem empate. Primeiro? Ah... É isso aí? É isso que ele deixou falar. Primeiro. Tem empate. Primeiro. Primeiro. Que ela é... Primeiro. Ela é... Ciumenta. E o segundo é muito surtada. Mentira. Eu concordo. Desculpa. Agora bota a ponta e brava. Não. Fala a real. Ele é sem noção. Ele faz coisas sem pensar. E faz merda. Sem medo. Só tem que ficar feio. Olha. Agora a última pergunta aqui. Qual que foi a coisa mais estranha que já aconteceu na hora H? não. Não. Eu vou contar. Eu vou contar. Eu vou contar. Eu vou contar. Não. É meu olho de bosta. Não. Eu vou contar. Olha pra minha cara. Eu vou te bater. Não. Não. Conta para o cargo. Você vai contar mais que mentira. Não. Não. Eu vou contar. Não. Eu falo qualquer coisa então. Conta a Cristian. Vai? Nada. Conta a Cristian. Não aconteceu nada de estranho. Conta a Cristian. Já. Ó, teve uma vez que a gente tava no Nheco, 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 Yuko, Yuko, aí do nada todo mundo combinou de aparecer lá no quarto. Parece que todo mundo queria participar. O Osório pediu uma blusa, a Jessi pediu um carregador, a Esther pediu a bolsa. Foi. Nunca tinha acontecido. Tá, eu vou contar o meu. A minha parte mais estranha foi quando nós fomos fazer, né? E ela tava de roupa, mano. Entendeu? Aí que ela tava pelada, ela tava de roupa, aí foi estranho pra mim. Aí que que veio? Era só tirar? Chegou peladão, mas ela é feriente ainda. Eu achei que era com roupa mesmo. É, né? Não tem, eu não sei. Não sabe? Não. Tá, não entendo. Uma brochadinha. Ah não, a bochadinha é de ler, né? É, você não sabe. A bochadinha é de ler, né? É, a bochadinha é de ler, cara. A bochadinha é suave. E você? Eu não tenho. Não tem? Nada? Não tem. Vou falar, mano, que aconteceu em sola, bem sola, tá ligado? Tipo assim, a gente ficou trancado dentro do quarto dois dias, sem almoçar, sem jantar, sem tomar café da manhã, só brincando. Eita! Eita! Dois dias, mano. Esse cara vai de uma carne montada. Sem tomar banho. Sem tomar banho. Vai dar que me dervar comigo, cara. Que as coisas mais três passam. Nossa, o que essa mina fez, pai? Não tem banho. Ela cagou, pai. Cagou de meu pimpone, né? É mentira. Sabe o que ele fez uma vez? Ele tava lá, mano. Não sei se fala assim na hora da também. Não sei se fala assim na hora da também. Não sei se fala assim na hora da também. Eu vou colocar. Ela vai colocar. Uma vez ele pensou, mano. Aí a Jamana falou, vai otário, bota pra peidado. É mentira, gente. Nunca aconteceu nada, né? Não, é verdade, né? Vai, casal. Qual que foi a coisa mais estranha? Qual que foi, Marcos? Que a gente tava tentando experimentar uma coisa nova. Daí dentro do carro, atrás da empresa. E a segurança da empresa apareceu. É, mano. E moeou, moeou. Aí o Guilherme falou que o carro tava quebrado. Que me tava arrumando o carro. Ah, tá. Eu tava assim também. Mudava com o descendo. E a outra minha que ainda tava lá descida. Eu parei, puxei o freio de mão. Ainda tava fazendo. Aí sem querer eu meti o pé assim. O carro começou a descer. Nossa, e aí? Tô pagando o carro até hoje. A gente morreu, mano. Isso é fácil. Ex-casal. Ex-casal. Qual foi? Qual foi a coisa mais estranha? Ó. Tem um dia que eu fui fazer um negócio, né? Ixi! E aí meu negócio, ele quase quebrou o peixe. 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 Qual que do peixe, pode? Por quê? D protagonistral именно aos carreres. Eu falei que eu tô querendo o peixe. Ato é para o peixe. Vou virar um pouquinho desse tamanho. Fois o peixe quebrado. Não, né? Né, mas hoje em cada dia. Pega o peixe. Não, né? Tu acha mesmo quebrou o peixe? É por quê? Époque no peixe. Todo mundo deve ter acabado. Não o peixe. Quase! 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 Não! Não! É assim! Não! Galera! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Deixem o like! Se você não for inscrito, se inscreve aí! Deixa aí embaixo qual foi a parte que vocês mais gostaram! Qual foi o sacado mais engraçado, tá? E é isso! Isso! Uhul! Bora com ele!